Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Karine Pessan, antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber todas as notificações Gente, como é que vocês estão? Esse é o nosso vídeo da uma da tarde, eu espero que o dia de vocês esteja sendo de luz e de paz, tá bom? Eu quero vocês muito felizes nesses últimos dias do ano aí e começar o ano com o pé direito, hein gente, com muita alegria, com muita luta, com muita vitória E eu quero do fundo do coração, tá gente, que vocês vençam em todos os sonhos que vocês ainda não conseguem conquistar em 2023 Que 2024 venha pra vocês conquistar tudo, sabe? Continuar correndo atrás, porque se a gente não corre atrás, passe o tempo que passar Se a gente ficar correndo atrás, uma hora a vitória vem Então gente, o que eu desejo pra vocês é isso, muita paz, muita vitória E eu quero vocês felizes, tá? Eu quero vocês muito, muito, muito felizes E por isso que eu tô aqui, em mais um dia a dia Eu tô com essa roupa aqui porque eu estou gravando alguns vídeos Que vai sair nas minhas redes sociais aí por aí, não só aqui, né gente E é isso, né? É isso, gente É só o dia a dia mesmo, né? Que vocês sabem que eu não tô conseguindo editar igual eu tava editando, colocando música e tal Mas até acho que o bate-papo sem edição Atrai vocês pra mais perto de mim Eu só tenho um pedido pra vocês Gente, por favor Assiste os conteúdos até o final Mesmo que fique aí sem o volume Pra me ajudar a monetizar o canal Pra eu poder trazer coisas pra vocês ainda cada vez melhor, tá bom? Então eu espero muito, muito mesmo que vocês aí assistem tudo E me ajudem, tá? E também tem outras formas de ajudar que tá na minha descrição aqui do vídeo também, tá bom? Porque eu tenho que... Tenho muito projeto que eu quero pôr pra frente E eu preciso muito de vocês Pra poder fazer esses projetos acontecerem Então é isso, né gente? Esse foi o nosso dia a dia de hoje Até amanhã! Beijo! Beijo! Beijo!